Olá, Cassiano Bittencourt, ilusão estrategista, hoje para analisar o terceiro trimestre do 2020 da Odontoprev. A empresa opera ali com planos odontológicos, como sabido por todo mundo e tal. A gente fez análise recentemente no dia 6 do 10 do segundo trimestre do 2020, então muito próximo. Lá a gente analisou, lá eu analisei, a gente é ótimo, lá eu analisei como a empresa é mais por dentro. Então aqui é bom ver essa análise aqui em conjunto com a anterior, justamente para não ficar repetitivo aqui e poder justamente dar o toque ali do que tem de importante no terceiro trimestre do 2020, então haveria outra antes, depois disso daqui. De qualquer forma, eu não vou ficar enfeitando aqui basicamente a mesma coisa do que aconteceu da outra vez, que é o que? O preço do ativo completamente descasado com a realidade e ninguém está aqui com tempo sobrando para ficar enrolando, então vai ser uma análise mais pá e bola, tá? Eu vou fazer um do deal de gents básico e rápido, tá? Mas basicamente é isso. Então assim, a gente vê aí pelos números, usado como proxy, apenas como apoio, mas só para dar uma noção do comparativo, a P-Vida, a Notre Dame e a Odontoprev, como a gente fez na última vez, a gente vê que continua basicamente muito barato o ativo, quando comparado com as outras operações, levando em consideração as alterações e por aí vai, mas de qualquer forma, muito barato ainda. Foi positivo no trimestre passado a gente ter usado os números do quarto trimestre do 2019, também assumindo que o segundo trimestre do 2020 era o on-off de bem positivo e que voltaria a uma normalidade um pouco mais baixa. A gente vê que essa operação nesse trimestre está menos outstanding, menos superadora, menos positiva do que o terceiro trimestre do 2020, que foi muito, muito positivo. E a gente foi justamente recompensado, sem nenhum susto, por esse conservadorismo, que é ótimo, favorece muito aqui a capacidade de pensar a médio e longo prazo, sabendo que a gente conseguiu distinguir aquele momento ali como um momento outstanding, um momento one-off, um momento que foi muito, muito, muito positivo, excessivamente positivo. Já estávamos preparados para essa volta mais para a normalidade. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para a operação, receita operacional líquida, redução de 4,9% e on-off versus o mesmo período do ano passado, 0,6% versus o período anterior, segundo trimestre do 2020. Quando a gente olha para o EBITDA, aí sim, dá para ver exatamente do que eu estou falando. EBITDA ajustado com crescimento de 45,9% versus o mesmo período do ano passado, mais uma queda de 22,3% versus o período anterior, justamente por causa do grande resultado positivo que a gente teve no período passado. A margem vai a 30,9%, o que é muito positivo versus os 20,1% do terceiro trimestre de 2019, mas menos positivo do que os 39,5% do trimestre passado. O lucro líquido, crescimento de 60,9% year-on-year, queda de 26,3% corda-on-corda, confirmando novamente o período outstanding que a gente teve no período anterior e a margem continua se mantendo muito forte na faixa dos 20% versus 11,8% de margem líquida do mesmo período do ano passado e 26,9% do período anterior, novamente a Stanley. SG&A, o custo comercial, administrativo, bem controlado como percentual da receita operacional líquida, PDD é controlado em 3,2%, sinistralidade com uma redução year-on-year para 39,8%, um leve aumento versus o período anterior e a empresa se mantém com caixa líquido de 873,7 milhões, desculpa. Então, assim, nenhum problema de solvência, necessidade de capital, comentaram na teleconferência de talvez atuar em crescimento inorgânico, que seria significativamente a possibilidade de um M&A, é algo para a gente observar, mas esse definitivamente não é o ponto. Resumindo, ótimo resultado, a gente estava correto, a gente, digo eu, aqui com vocês, mas estava correto em avaliar preventivamente o segundo trimestre de 2020 como outlier, isso é super positivo porque mantém a gente sabendo que a cabeça está certa quando a gente olha para uma operação e que a gente não está muito no oba-oba, isso é super positivo para pensar médio e longo prazo em qualquer ativo. A minha posição, que na verdade está para cliente, está aqui do lado, se não me engano 12,40%, de qualquer forma, no-brainer é um investimento basicamente uma arbitragem de médio prazo, curto prazo, médio prazo, uma vez que a gente tenha qualquer nível de normalização nas operações do mercado brasileiro, do mercado global em geral, a gente deve ver isso daqui responder muito agressivamente. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é marroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não tem nenhum problema de responder e tirar dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Até a próxima análise e um grande abraço! E até a próxima análise e um grande abraço!